Salve, salve, mundo urbex! Está um friozinho hoje, hein? Aqui em São Paulo, aquele dia perfeito para ficar na cama assistindo ao nosso news. Estamos juntos mais uma vez neste dia 5 de junho, que foi no passado um dia de importantes eventos históricos para a humanidade. Sabia que nesse mesmo dia, em 1944, mais de mil bombardeios britânicos largavam 5 mil toneladas de bombas na costa da Normandia? Preparando o que seria o famoso dia D. E ainda, em 5 de junho, nascia Zuzo Angel, brilhante estilista brasileira, guerreira e eterna lutadora dos direitos políticos de brasileiros, que assim como seu filho, morreram pela força cruel e opressiva da ditadura. A mesma força desproporcional e irracional que fez com que apenas um homem tentasse parar um exército de tanques em que dia? 5 de junho de 1989, que entrou para a história das imagens mais enigmáticas do jornalismo mundial, que ficou conhecido como o protesto na Praça da Paz Celestial. Quantas histórias, quantas imagens poderosas que não podem ser esquecidas por todos nós, não é? Que nos servem para provar que as mesmas mãos que jogam bombas para destruir, são as mesmas que se erguem contra tanques ou contra injustiças. Somos capazes de mudar tudo com as nossas atitudes, transformar as ruínas em um novo começo, o abandono em lembranças. Então vamos começar o nosso Mundo Urbex de hoje com um tema pra lá de bacana. Hoje vamos falar de lugares que estavam completamente abandonados, que foram destruídos, que viraram ruínas, mas que hoje são importantes lugares turísticos, renovados e à disposição do público, as ruínas da memória. Ah, o tempo, o maldito tempo, que tudo corrói e que é inimigo da beleza, instituindo a feiura como o fim irrefutável de sua presença. Ele, ele mesmo, o que contempla, silencioso, boa crueldade, fazendo marcas que surgem pouco a pouco. Abalam, quebram, rasgam, derrubam, fazendo tudo voltar à sua essência, ao pó, à terra. Ah, o tempo infeliz que me condena a este triste fim digno de uma tragédia grega, e que ainda é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que, assim como ti, se acham deuses, acelerando o passo em direção ao fim. Ah, o tempo que não me deixe escolha a não ser lutar e esbravejar contra ti a batalha dos titãs, onde eu, representante dos homens, e você, dos reuques, verás que serei vencedor, contando por gerações a tua história, contando por gerações a história gloriosa sobre como te aprisionei, oh, besta fera das ruínas e do abandono. Verás meu renascer da tua cinzas, e verás o meu reino ser visitado por aqueles que sabem que te venci. Ah, maldito tempo, a memória é maior que ti. Hoje estamos filosóficos e cheios de mitologias, mas não é pra menos, ou é pra muito mais, porque adoramos falar de lugares que foram restaurados e que tiveram as suas histórias recuperadas, sendo visitados por turistas e curiosos. Sabemos que esse é o ponto sobre o qual trabalhamos arduamente aqui no Mundo Urbex. Às vezes as pessoas até acham que somos ativistas, querendo brigar contra o capitalismo, que precisa fazer o novo surgir e destruir o obsoleto. Não. Nós somos apenas um grupo de amigos que, junto com todos vocês que nos assistem e nos seguem, quer resgatar histórias perdidas de lugares e pessoas para que as futuras gerações tenham acesso, possam discutir, pesquisar e, principalmente, consigam ver com que valores a nossa sociedade se apoiou para chegarmos aonde estamos hoje. Hoje fizemos um giro pelo mundo. Eu e o meu amigo, sempre presente, Marcelo Lioque, o homem da bússola do conhecimento, o homem enciclopédia ambulante, o homem Google aqui comigo. Não é não, Lioque? Está nervoso, é? Obrigado, viu, Jacque? Eu nem sei se mereço tantos elogios desse jeito, mas, de qualquer forma, esse assunto me deixa puto. Me deixa muito nervoso, porque é muita bandalheira, é muita gente querendo demolir as coisas ao invés de reconstruir, preservar e contar histórias. A gente tem muitos péssimos exemplos, só que temos bons também. Então, vamos focar naquilo que é bom. Por exemplo, lá em Detroit, nos Estados Unidos, a gente tem o Greenville Village Park, um lugar maravilhoso onde a história é tratada com o seu merecimento. Harry Ford, como todos sabem, foi um grande gênio da humanidade, não só por ter desenvolvido as linhas de produção na indústria automotiva, mas, principalmente, pela preocupação que ele teve em preservar a genialidade humana, em especial a americana, porque é o país dele, mas o Greenville Village Park é um lugar maravilhoso onde se revive a história. Ele tinha frases célebres como, por exemplo, a história morta empilhada em livros e em artefatos, nada traz de muito produtivo para as pessoas, mas sim reviver essa história. Então, vamos lá, Jack, vamos começar com um vídeo inspirador. Vamos começar com o Greenville Village Park, um exemplo maravilhoso de como se tratar a história. Enquanto lugares esquecidos e abandonados à sua própria sorte tornam-se pontos turísticos que contam histórias, outros foram edificados especialmente para isso, como é o caso do Greenville Village Park. É um dos mais fascinantes lugares do mundo. Ele preserva não só edifícios, artefatos e memorabilia dos grandes gênios da humanidade, como também tem a capacidade de fazer com que seus visitantes mergulhem na história, como se revivessem em loco cada momento dela. Ele está localizado em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos, e se divide em sete distritos históricos. O Working Farms, onde você descobre por que a agricultura sempre foi a espinha dorsal da América e mergulha nas centenárias fazendas que construíram os Estados Unidos da América. Liberty Craftworks, onde você descobre os verdadeiros artesãos que, através da sua habilidade e precisão, mostram técnicas originais que inovaram a produção. Railroad Junction, onde você embarca literalmente em fantásticas formas de transporte público, inclusive visitam uma rotunda ferroviária, em que até os dias de hoje fazem reparos e restauros em locomotivas que ainda circulam no parque. Main Street, onde você volta às origens do empreendedorismo, descobrindo como as startups do início do século XX impactaram o comércio e as suas comunidades. Porsches and Parlours, onde você observa como as peculiaridades do dia a dia doméstico moldam a personalidade e a atuação de gênios da poesia, artistas, empresários e proprietários de grandes fazendas que engrandeceram a história da América. Venha com a gente e mergulhe nesse verdadeiro Magic Kingdom da humanidade. Descubra a genialidade de grandes pensadores, inventores e empreendedores que construíram a América e que influenciaram o resto do mundo. Ouviram? Maravilhoso, né? Então, o turismo, seja ele relacionado ou não com a história, ele é gerador de muita riqueza, de muita receita, é uma excelente opção de investimento. Vocês sabem que o turismo é o maior e mais crescente investimento e tipo de negócio no mundo. Você sabe quanto que ele movimenta anualmente? 7,6 trilhões de dólares. Ele tem um fluxo aproximado de um bilhão de turistas viajando pelo mundo anualmente. E gera, sabe quanto? 277 milhões de empregos. É mais do que o Brasil inteiro trabalhando. Ou seja, esses são dados do Conselho Mundial de Viagem e Turismo. A gente, sabe, Jaque, a gente tem que estimular que iniciativas como essa sejam seguidas diferente, infelizmente, do nosso país, onde já é difícil de preservar. Quanto mais investir nisso, não é? É verdade, Leó. Aqui a gente tem tanta coisa aqui para poder colocar como lugares abandonados e que poderiam ser hoje muitos pontos turísticos para os turistas visitarem. Deixa eu só te cortar um pouquinho para a gente ver aqui as nossas participações. hoje a Ana Fernandes está aqui, Edson Nagy, olha lá, assistindo o Urbex News. Isso mesmo, Edson, continua aí. A Feteles, boa noite, exploradores. Boa noite, Fê, bom ter você aqui com a gente. A Maristela falando, nossa, amei esse lugar. É, Maristela, eu também. Também que a gente não tem lugares como esse aqui no Brasil para conseguir visitar, né? A Ana Fernandes. Gente, vocês precisam estar no A2, meu canal preferido. Isso mesmo, coloca lá no A2, manda uma mensagem para eles e fala que a gente está fazendo esse resgate das ruínas para ver se eles não aceitam, né? Quem sabe a gente não vai para a TV também. Ficamos na internet e na TV. A gente, com certeza, vai adorar estar junto com vocês em um outro canal de comunicação. Não é não, Elias? É isso daí. E durante o programa, nós vamos estar colocando a nossa enquete de hoje. A nossa enquete de hoje que trata, obviamente, do nosso tema. E por que o Brasil não investe em turismo histórico, Jack? Seria porque a corrupção é um negócio bem melhor que esse? Ou seria porque o brasileiro não curte viajar para lugares históricos? Ou seria ainda a opção C, não temos uma história para ser resgatada? Ou, por fim, opção D, não sabemos nada sobre a nossa história? Então, está aí a enquete, ela está sendo colocada no site nesse momento. Participa com a gente, dá a sua opinião, escolhe a sua alternativa aí que nós vamos lendo durante o programa. É, com certeza. Eu estou gostando de ver muita gente ligada aqui, se posicionando, falando sobre a importância do tema de hoje, que é o quanto vale resgatar a nossa história, não é? E já que estamos falando de lugares que deram a volta por cima e que hoje se sustentam recontando histórias do passado, oferecendo turismo de exploração urbana, vamos à França, em um lugar muito curioso, que preserva de forma poética uma triste história da Segunda Guerra Mundial, que mudou para sempre a vida do lugar. Veja só. Tudo começa no dia 10 de junho de 1944, apenas quatro dias após a invasão da Normandia, onde as tropas aliadas começavam a decretar a derrota gradual das tropas nazistas, que só aconteceriam um ano após este fato. O lugar é esta bela localidade ao noroeste de Limoges, na França, a singela vila por Dahour-sur-Glan, onde residiam pouco mais de mil colonos com suas famílias. Uma força da resistência contra os nazistas faz um soldado da tropa de proteção prisioneiro e proclama a fúria dos comandantes alemães. Logo, a tropa ocuparia a região cercando a vila. Todos os habitantes foram obrigados a se apresentar na praça em um frio intenso. Mulheres, crianças, idosos foram humilhados pelos soldados à procura de informações sobre as tropas de resistência que estavam pela região. Como eles não sabiam de nada e nada foi descoberto, então o comandante da tropa mandou que separassem os 190 homens para serem fuzilados em um celeiro ali próximo, enquanto 450 mulheres e crianças eram trancadas na igreja da vila, que logo foi incendiada sem chance de escapatória. Uma mulher conseguiu fugir sem ser vista e cinco homens sobreviveram aos tiros para contar essa história. Os outros 642 foram assassinados. Ainda não satisfeitos com a barbárie, a tropa resolveu queimar a vila toda, que naquele dia 10 de junho simbolizaria um dos maiores e mais cruéis massacres civis depois do Holocausto, praticados por soldados em tempo de guerra. Esta história, triste e revoltante, gerou uma reação de paz que até hoje é refletida e sentida por quem visita o lugar. Ao contrário de ter que reconstruir o lugar tal qual como era antes da barbárie, os moradores resolveram construir uma nova vila ao lado desta destruída. E fazer destas ruínas um símbolo eterno em memória de todos e do que aconteceu ali. Hoje este lugar poético é visitado por muitos turistas que escutam a história sendo recontada por guias e testemunhas do fato. É como se estas paredes estivessem em pé. É como se a minha voz ainda pudesse ser ouvida. Como se o dia fosse apenas mais um dia. É como ouvir a própria vida. Nos conta uma das poucas sobreviventes do lugar. Nosso grande respeito a todos que ali morreram. Nossa, eu precisei até pegar uma água aqui para me ajudar. Cada vez que eu vejo essa história, lágrimas escorrem aqui. Meu Deus! Lioque, já deu tempo de enxugar as suas lágrimas. Posso te chamar? Triste, né, Jaque? Triste, mas a gente vê que mesmo com tragédias como essa, o resgate histórico e o patrimônio que fica nos faz refletir, muitas vezes, para nunca mais repetir essa história. Então, até mesmo para isso é importante. Nós temos vasto material que pode mostrar e comprovar essa tese. Por exemplo, o World Trade Center, onde dezenas de milhares de pessoas morreram e hoje renasce um novo monumento naquele mesmo lugar onde os aviões foram jogados de maneira absurda, ignorante e cega. Nós temos o Estado Islâmico, que destruiu nada menos do que 13 patrimônios da humanidade, que são cerca de 500 em todo o mundo. 13 foram absolutamente dizimados por aquele estado de coisas absolutistas lá. E nós temos outros tipos de resquícios de civilizações que se foram, que daí já é uma outra faixa da moeda. Os Olmecas pré-colombianos, por exemplo, aqui na América do Sul. Os Rapanui, na ilha de Páscoa, lá no Chile, que ninguém explica como é que aqueles bustos foram parar com aquela grandiosidade no meio do mar. Os Harapa, no Oriente Médio e na Índia. Os Khmer, do Cambódia, que logo mais nós vamos estar apresentando, né, Jaque? E os Maias, aqui na América do Central e no México. Ou seja, civilizações extintas das quais a gente só tem conhecimento, algum conhecimento, através do resgate histórico das ruínas que ficaram. É, e eu quero saber de você, você que está aí assistindo a gente. Manda a sua opinião. O que você acha desses lugares que hoje estão preservando a história? Muitas delas tristes, sim. Essa vila na França, se você sente já pelo VT que a gente fez, imagina o que é estar nesse lugar. Mas também se você parar para pensar, qualquer aluno que estiver nesse lugar, ou que assistia uma matéria como essa, ele vai absorver muito mais essas informações. Ou seja, a história está ali, está viva, está contada. O que a gente quer também é mostrar que a história não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser aquela coisa professoral, que muita gente fica decorando, não. A gente pode passar a história de uma forma como toca no coração das pessoas, porque eu tenho certeza que desse jeito, ninguém esquece. A gente não esquece quando a gente vê alguma coisa que realmente toca o coração. E a gente leva aquela história para sempre, né? Então, o que você que está aí assistindo a gente acha? Tem lugares aqui no Brasil que a gente podia fazer a mesma coisa que foi feita nessa vila da França? Qual lugar? O que você acha que falta? Responde a nossa enquete também, para que esse turismo histórico seja mais incentivado, que a gente tenha mais lugares como esses todos que a gente vai ver hoje aqui no nosso News, que a gente também tenha no Brasil, que a gente possa, além de mostrar as nossas praias maravilhosas, as nossas serras, a nossa beleza natural, para a gente também possa mostrar a história, porque o Brasil é cheio de histórias, sim, e que está, infelizmente, acabando, virando ruínas, porque ninguém mais sente falta, né? Ninguém mais luta por isso, ninguém não, porque a gente está aqui e vocês estão aí com a gente para isso, para lutar. Vamos ver se tem participação aqui. Olha, a Maristela ficou na opção A, o Ricardo Lopes na opção A, todo mundo aqui respondendo a nossa enquete. Vocês poderiam fazer um roteiro para quem tem motorhome? Um roteiro para quem tem motorhome, para explorar dentro de um motorhome? Pode ser. Marcelo Godec também aqui. Boa noite, vamos ver se tem mais... É, o Durval Parreira, ele, acho que ele falou, para quem quer realmente explorar, ir atrás dessa história, fazer um roteiro para motorhome seria bem legal. É, pode ser aqui, ó. Sandrão Cossio, vocês são show. Ana Fernandes, gente, se o Jali aqui precisa estar no A2, pode mandar uma sede para lá que a gente vai, sim, com todo prazer. E a alternativa A continua bombando. É, o Wilson Santos também está aqui na alternativa A. Vamos ver, né, como vai ficar a nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente está colocando ela aqui no ar e aí eu peço que vocês cliquem lá para a gente saber direitinho o que vocês acham, né, o que está faltando aí para a gente ser um país com mais lugares turísticos, que tenha turismo histórico. Mas lugares como este, né, que a gente acabou de ver ali na Vila da França, nos fazem lembrar o que fizemos na nossa história. Está exatamente aí, é esse o ponto em que a história precisa ser resgatada, que um lugar precisa ser recuperado e oferecer o que ele tem de melhor, que é a sua própria história. Quantos lugares conhecemos aqui no Brasil que estão assim, sendo esquecidos? Não é, Lioque? É verdade, Jaque. É por isso que eu digo, é por isso que eu comecei um pouco enfesado nesse programa, porque ao invés da classe política colocar seus próprios nomes em viadutos, nas obras que não são mais do que obrigação deles de gestores públicos, por que não valorizar a história, os nomes daqueles que realmente fizeram algo por ela, ou seja, engrandecer a história e o intuito daquilo que foi feito pelo nosso país ou pela nossa história. Então, eu acho que a gente teria que mudar de atitude, mudar e... É isso, vai me deixando cada vez mais nervoso. Calma, Lioque, vamos continuar aqui, entendemos e compartilhamos da sua fúria indomável, mas segura ela aí, parceiro, porque estamos indo para o Camboja, no Vietnã. Vocês sabiam que lá, hoje em tempos de paz, existe um templo do século XII que chegou a ficar abandonado por centenas de anos, por gerações e gerações, mas que atualmente o lugar é uma das melhores atrações turísticas históricas do mundo, eleito pelo Guinness Book. Olha ele, ó, aqui, acalma esse coração peludo. Tem solução. Se lá no Camboja deu, aqui há de dar, meu amigo. Quem sabe daqui a 10 séculos, né? Vamos ver o Vietnã. Não é só um dos lugares mais legais do mundo para se visitar, não. É um dos maiores templos religiosos do mundo também. Pura aventura e exploração urbana aqui, hein? Em uma área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados, ele está localizado em Sienhep, no norte do Camboja. Este templo de Angkor é incrível e a Unesco também acha isso, porque já o considera patrimônio da humanidade. Que a galera do Estado Islâmico não veja essa matéria, né? Hum, este templo é tão importante para o Camboja que a bandeira do país tem sua imagem estampada nela. Que bacana isso, hein? Ele foi construído no século XII e está sendo preservado pela sua importância religiosa e pelo legado cultural ao qual pertence. Que lugar lindo! E vocês sabiam que na década de 70, esse lugar foi vítima de saques e de contrabandos envolvendo pessoas do mundo todo? Seja pela história ou pela magnitude, esse templo é o maior entre todos os tempos. Ele foi construído entre os séculos IX e XVI e ficou abandonado por centenas de anos, até ser redescoberto no século XIX por um explorador francês. Olha aí os urbex existindo desde o século XIX! Foi apenas a partir de 1992, com o início dos projetos de restauração e o título conferido pela Unesco que o Complexo de Templos do Camboja colocou o Camboja no mapa dos grandes roteiros turísticos do mundo. Certamente é um dos pontos altos de toda a viagem pelo Sudeste Asiático. Muito bonito isso tudo, né? Vamos ver aqui as participações, olha. O Wilton Santos está com a letra B. Aqui o Dorval Pereira está na nossa enquete respondendo com a letra A. O Wilton Santos aqui também falando Ah, gata! Tô gata hoje! Ficou bonita? Gostou do visual? Agora uso caixinhas, cortei um pouco o cabelo. Fala aí, tá bom? Então, cortei um pouco, dei um ar mais inverno, não é não, Léo? Vamos lá, enquete de novo. A enquete que a gente está colocando no ar aí para você poder entrar com a sua opinião e vou repetir aqui então. Por que o Brasil não investe em turismo histórico? Seria porque a corrupção é o melhor negócio? B. O brasileiro não curte viajar para ver ruínas? Não temos história para ser resgatada ou não sabemos a nossa própria história? Vai lá, clica lá, dá a sua opinião aqui para a gente, por favor. Exatamente. Tem ali onde está um evento, é só você entrar nesse evento que tem a nossa enquete, você consegue votar qual a opção. Por que você acha que a gente não conseguiu até agora ir para frente nesse turismo histórico? Agora que você já viu que para tudo tem um jeito de se preservar, vai ter algo para contar. Vamos falar de Brasil? Por aqui, como é que a coisa anda? O que preservamos para contar história? Vamos ver a opinião da enquete de vocês, o revoltadinho de plantão aí. Você acha que é qual delas, Léo? Você sabe a minha opinião. São todas as opções. Todas juntas, né? Mas definitivamente é uma cultura, questão de mudança de cultura e questão de mudança de posicionamento em relação àquilo que realmente importa. Ou seja, a acumulação de riqueza e poder nunca foi, na minha opinião, um fim ou um meio de se chegar a alguma coisa, sabe, que valesse a pena. Então eu acho que é simplesmente isso, uma mudança de cultura e de valores. É, eu acho que a gente estando aqui também, né, começando essa... Levantando esse tema, começando a explorar um pouco mais e tendo todas essas pessoas que estão com a gente, a gente já tem mais de 73 mil pessoas seguindo, curtindo e comentando sobre as nossas explorações, a gente começa a fazer um pouquinho de barulho, né? E tudo começa assim, pequeno mesmo, fazendo um pouco de barulho para quem sabe daqui a pouco a gente não vai ser ouvido pelos governantes, né? É verdade. Quem sabe a gente não consegue dar algumas sugestões, mostrar esses lugares que lá fora já deram certo, né? Que conseguiram fazer do turismo histórico um negócio, ganhar dinheiro com turismo histórico, sim, por que não, né? Então vamos lá para Curitiba, na Serra Paranaense, fazer um passeio de trem e mostrar que a iniciativa privada pode ser uma boa solução para isso tudo. Olha que delícia ver a nossa história sob estrilhos. Mais uma vez, ao contrário do despertar do interesse das pessoas pelo excessivo abandono e descaso com patrimônios históricos, culturais e arquitetônicos que tornaram-se verdadeiros túmulos da história, outros preferem lugares em que os empreendedores vislumbram uma oportunidade de negócios e aliam a beleza e o potencial desses lugares, transformando-os em destinos turísticos sustentáveis e lucrativos. Este é o caso do turismo ecológico da Serra da Graciosa, onde estão implantados, dentre tantos, o turismo ferroviário, através do passeio de trem entre Curitiba, no topo da serra, até Morrentes, já no litoral paranaense, serpenteando toda a escarpa da serra por um passeio de aproximadamente 4 horas. A chegada na estação de Curitiba já é cheia de expectativa pelos visitantes e já é uma primeira amostra do nível de organização e receptividade que ressalta história e meio ambiente, uma vez que a Serra da Graciosa foi decretada como reserva da biocera da Mata Atlântica pelo Anoesco, guardando remanescentes raríssimos de florestas de pinos com araucárias quase centenárias. Outro polo de atração espontâneo desse turismo é a Estrada da Graciosa, antigo caminho de tropeiros que circulavam mercadorias nos séculos passados. A viagem é uma verdadeira imersão na história, uma vez que foi por ali que tanto o desenvolvimento de o que é hoje uma das capitais com maior qualidade de vida no país, quanto a sua economia, foi movimentada por esta conexão com o porto de Paranaguá, que ainda hoje é um importante escoamento de negócios para o sul do país. Olha que estava chovendo, igual está chovendo aqui em São Paulo hoje, não é, Lioque? Quando você falou Curitiba, eu já pensei em outra coisa já. Ah, eu posso imaginar o que você pensou, né, Lioque? Pois é. Mas isso não é turismo histórico, né, meu parceiro? Que lindo, né? Que coração anda aí porque você vai chegar em casa e o aluno não vai gostar do seu comentarizinho, não. Ele vai dormir no sofá hoje, Lioque. Pois é. Lindo o passeio, né? É coisa graça. Volta para o passeio, Lioque. Foca aqui, foca. Esse passeio aí te dá oportunidade de ver o quanto é possível você fazer um turismo assim, muito atrativo com resquícios daquilo que restou, né, tanto da história quanto da infraestrutura. Então, o EMI já teve oportunidade de fazer esse passeio recentemente e é muito bem organizado, tudo muito bem, sabe, estruturado para receber as pessoas e não só dar boas condições de hospitalidade quanto contar uma história e as pessoas definitivamente aprenderem e absorverem essa história. Exatamente, o que a gente estava falando, né? Já que o governo não faz nada, quem sabe a iniciativa privada, né, não investe nesses lugares? Porque se tem lucro, se não tivesse lucro, esses passeios não estariam aí até hoje e todas as pessoas querendo ir até esse lugar conhecer. A gente tem aqui, ó, mais participação. O Ricardo Lopes. Os caminhos do mar percorrido por Dom Pedro. Também pouco divulgado aqui na Baixada Santista. Esse já está na nossa lista. A gente já, já vai fazer uma exploração por lá também para contar essa história que é muito linda, não é, Léo? É verdade. Aqui nós temos também a Maristela dando outra sugestão aí. Dentro da atual situação, o turismo poderia ser uma saída para trazer novos investimentos e mostrar o que nós temos. Definitivamente. E é a Maristela e todos os que estão nos ouvindo, o mais sustentável de todos os tipos de negócio. Ele movimenta mais de 50 atividades econômicas, gera emprego porque máquina e robô não faz turismo. Quem faz turismo são pessoas com hospitalidade, com restaurante, com transporte, com tudo. Então, não vejo nenhum investimento melhor. Marcelo Miak, o Tetel, votando no A, na alternativa A na nossa enquete. Você está falando aí de restaurante, a Ana Fernandes disse, descer a Serra da Graciosa de carro também vale muito a pena, maravilhosa. E também está falando que ele tem um restaurante que é uma delícia. O Ed Carlos aí entrando com a gente. Valeu, bruxo. Falando que está muito bom. Obrigado. Valeu por ter acompanhado a gente. Ele está todo o programa com a gente aqui. É verdade. Durval Pereira é lindo também. Então, responde a nossa enquete aí, dá a sua opinião. A gente está esperando aqui para o final ver quantas pessoas, ou então se tiver poucas pessoas ainda que conseguiram clicar na nossa enquete, a gente volta para ela no finalzinho ou então no próximo programa ou durante a semana a gente coloca ela no ar para vocês. E esse passeio que a gente mostrou é apenas um dos muitos que acontecem em outras estações turísticas de trens. Como o Lioque bem falou, existem outros. A gente sempre falou aqui já de Jaguariúna, Passa 4, Gramado e outras cidades que você e eu sabemos que deu muito certo por causa do turismo histórico. Mas, sabemos que o brasileiro gosta disso, investe nisso. Por que não acontece esse resgate? Eu quero saber a opinião de vocês, vai. As suas participações. Por que vocês acham que o turismo histórico ainda não decolou aqui no Brasil? Não é não, Lioque? Queria sua opinião aí. Pois é, Jaque. A minha opinião, e acho que isso até é notório, é que as coisas demoram muito. Por exemplo, as nossas instituições de proteção do patrimônio, como o IFAM, o CONDEFAT e os conselhos municipais, infelizmente não têm as ferramentas que precisam para fazer com que, além de decretar uma letra morta de que aquilo é preservado, que instituam ferramentas que consigam reverter essa situação, que estimulem realmente a iniciativa privada a acreditar e investir naquilo para tornar aquilo, de alguma forma, um destino turístico sustentável e lucrativo, porque ninguém vai investir dinheiro para não ganhar dinheiro. Então, esse emperramento de todo esse sistema é que não nos permite mudar esse cenário, Jaque. É, poderia ter uma linha de crédito para quem quiser também levar esses turistas e algum pesquisador, algum historiador da área. Enfim, tem tanta coisa que pode ser feita para incentivar as pessoas a investirem também. O próprio governo pode fazer várias ações para que as pessoas, principalmente com o número de desempregados que a gente tem hoje no Brasil, muitas pessoas podiam ter um novo emprego fazendo aquilo que elas gostam, fazendo aquilo que elas sabem, um professor, um historiador, um pesquisador, levar essas pessoas, esses turistas para conhecer esses lugares. E quem sabe a iniciativa privada também ajudar e fazer pelo menos um pouquinho de estrutura, porque muitos desses lugares é fazer uma limpeza, é colocar um banheiro, é... Você não precisa mudar tanto aquele lugar, né? Como a gente já viu, as próprias ruínas aí dessa Vila da França, elas continuam lá, elas são apenas ruínas. Não precisa de tanto investimento assim, né, Jaque? Eles não vão reformar o lugar, eles vão simplesmente preservar e colocar alguém lá para contar essa história. É verdade. Inclusive, do ponto de vista técnico, todo o arcabouço jurídico que se tem em relação a como preservar, como restaurar, ele é muito bom. Tecnicamente falando, nós temos técnicos excelentes e boas referências. O problema é converter isso em algo que converse com a realidade do turismo, ou seja, manter as condições originais e ao mesmo tempo, em paralelo, você dá condições de hospitalidade e boas condições de visitação. Isso faria do nosso país com o potencial de patrimônio natural que nós temos, aliado ao patrimônio construído, definitivamente um lugar de destaque em todo mundo, porque nós temos muita coisa muito interessante para todo mundo ver. É verdade. A gente tem mais participação aqui. A Lorena está falando desse passeio. É incrível. Ela adorou, né? Maravilhoso. O Elcio também, hashtag Mundo Urbex subindo aqui. O Durval, os caras não conseguem manter os banheiros do Parque do Ibirapuera. É verdade. Infelizmente, a gente não pode negar que o nosso governo falha em muitas coisas, né? Mas quem sabe se isso não for para iniciativa privada, sei lá, uma parceria público-privada, né, Léo? É que a gente tenta de tudo, né? É verdade. Banheiro público, infelizmente, ainda é um dos grandes desafios da nossa gestão. Por mais simples que seja manter dois turnos e meia dúzia de produtos de limpeza, banheiro público ainda é um desafio para o Brasil. É verdade. Mas a gente também precisa lembrar que muitas das pessoas que utilizam esse banheiro público é que destroem também, né? É verdade. Então tem os dois lados da questão aí. E eu acho que muita gente também fica irritada e compartilha esse nosso sentimento, né? Porque querem resgatar a história desses lugares, não querem ver ruínas apenas. Lembra só do caso da fábrica de sal aqui em Ribeirão Pires? É só um dos milhares de exemplos, não é? E o que você não sabe, meu caro amigo Tarja Preta, é que a página oculta aqui do nosso roteiro vai lançar mais uma hashtag importante para o mundo dos lugares que queremos ver restaurados. Eu estou falando da casa de um homem importante para todos os brasileiros, que precisa ser restaurado e virar um memorial em sua homenagem. Amigos do Mundo Urbex, ouçam esta citação e vocês já saberão de quem eu estou falando. Versão brasileira Herbert Hicherts. Sim, ele mesmo, o nosso personagem que pede socorro para não ser esquecido. Verdade. Nós estivemos envolvidos, inclusive, essa semana aqui, eu participo do Conselho de Patrimônio aqui da cidade e nós estamos lutando aí para que a casa de Herbert Hicherts seja tombada ou seja preservada com vistas aí a um futuro próximo poder se instalar alguma coisa cultural nela, né, Jack? É, vamos dar uma olhadinha no VT? Roda para mim, meu diretor. Ele nasceu em 1923, se tornou um ilustre conhecido dos estúdios de Hollywood, onde aprendeu o ofício das dublagens com o amigo Walt Disney, produziu filmes para Atlântida Cinematográfica, virou distribuidor e fundador dos estúdios Herbert Hicherts no Brasil na década de 50. Herbert Hicherts é conhecido internacionalmente pelo conjunto da sua obra, principalmente pelo que fez como pioneiro das dublagens, em que era citado com um nome e sobrenome, um homem de história que tem em sua trajetória uma passagem por essa cidade, Ribeirão Pires, base do nosso projeto do Mundo Urbex. Pois é, ali naquela casa, muito dessa história ainda pode ser resgatada, pois ali, dentro dessa casa, Herbert Hicherts produziu dois filmes estrelados pela famosa Família Trapo, Papai Trapalhão em 1968 com a participação de Jô Soares e Golias contra o Homem das Bolinhas. É, Liel, aqui o que eu fiquei muito triste ao saber é que grande parte do acervo da Herbert Hicherts se perdeu. O que sobrou foi retirado do local por alunos do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense. O imóvel onde ficava o estúdio foi abandonado depois que ele morreu em 2009. E em 2012, um incêndio destruiu muita coisa. Mas mesmo assim, os alunos só foram chamados para retirar o que restou do lugar em 2015, quando o imóvel foi comprado e o novo dono entrou em contato com a UF. Uma pena, porque uma voz importante do cinema brasileiro se calou. Os estúdios Herbert Hicherts chegou a dominar 80% do mercado de dublagem do país. E no início foi um dos principais estúdios de cinema. Teve um papel fundamental na consolidação da chanchada e do cinejornal. Pelo menos o dono novo entrou em contato com a UF, que levou negativos, películas, fitas e registros para a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde passaram por análise e foram catalogadas. Já os móveis foram parar na universidade. É, meu amigo, muita história aí se perdendo, né? E a gente tentando salvar um pouquinho. Eu sei que você também tem uma surpresa aí para a gente. É verdade, Jaque. Do nosso lado aqui, ou seja, toda essa história que você disse do Rio, obviamente, é porque ele também residiu lá. Hoje a família reside lá, né? Inclusive tem parte do acervo sob posse da própria família em casa. Nós também chegamos a entrar em contato. Mas eu tenho aqui uma surpresa e para a gente que gosta de história é um tesouro, né? Eu queria também agradecer o pessoal do nosso Centro de Exposições de História aqui em Ribeirão Pires, o Marcílio, todo o pessoal do Conselho. Eles nos cederam aqui, e nós, como temos cuidado com a história, estou com todo cuidado aqui mostrando para vocês, ó. Esse aqui, Jaque, é o jornal A Imprensa. Ele é de 15 de novembro de 1968. Está no acervo aqui do Centro de Exposições de História. E ele tem na sua capa, como vocês podem ver aqui, ó, Ribeirão Pires Berço de Estrelas. Ele retrata a premiere exclusiva de um dos filmes feitos por Herbert Richards aqui na cidade, que foi O Papai Trapalhão. Além disso, Jaque, o que eles nos concederam? Está aqui dentro desse tubo o pôster original que foi pregado no cinema na premiere desse filme. Só que, para a gente preservar isso daqui, a gente fez uma cópia reprográfica aqui, colorida, para poder mostrar para o pessoal. Está aqui, ó, O Papai Trapalhão, onde teve a participação do Jô Soares. Tivemos também aí o Otelo Zelone, Luiz Delfino, Neide Aparecida, pessoas aqui, cidadãos aqui, como Isabel Cristina, Claudemir Félix, esse pessoal todo aqui da cidade participou, inclusive, desse filme. É, muito legal. Aqui a gente tem até algumas pessoas, ó, a Maristela está falando, nossa, não tinha ideia desse tesouro tão grande aqui tão próximo. Durval Pereira, o museu está fechado na antiga MTV do Sumaré. Olha, esse aí eu não sabia, a gente podia até dar uma pesquisada, eu não sabia desse museu da MTV no Sumaré ali. Podemos também tentar ver alguma coisa, né, que tenha restado. E aqui o Ricardo Lopes, dubladores. O Durval Pereira também já havia falado com o ex-prefeito. É, vamos ver, né, quem sabe, vamos subir a hashtag aí. Exatamente. Vamos salvar a casa do Herbert Richers, aqui em Ribeirão Pires. Vamos fazer o mesmo movimento que a gente fez com a fábrica de sal, que hoje está lá de pé e foi tombada pelo patrimônio histórico, né, Eduardo? Isso, a participação, a exemplo da época, pessoas que participaram, por exemplo, o mobiliário que foi usado no filme foi cedido pelo Ricardo Nardelli, que hoje, inclusive, leva o nome do edifício aqui do nosso Centro de Exposições de História. Então, ao contrário daquilo que eu criticava no início do jornal, quando eu estava um pouquinho mais nervoso, pessoas como essa, ou seja, que realmente fizeram algo em prol e para apoiar, seja o turismo, ou seja a história, é que devem levar, eu acho que, os louros de dar nomes para as coisas como um Centro de Exposição de História. É verdade, né, e a gente precisa da sua colaboração, né, da sua ajuda. Quanto mais você colaborar, curtindo, compartilhando, falando para os seus amigos sobre esse caso que a gente tem aqui em Ribeirão Pires, mais eco a gente consegue ter e mais o governo pode tentar fazer alguma coisa, né, porque não precisa de tanto, né, é um lugar que precisa de uma pequena reforma, transformar num museu. A gente pode salvar a história desse lugar, que hoje está ali abandonado, eu ouvi falar que é até invadido por moradores de rua, mas está tão perto, né, é uma história tão importante do nosso início, né, na TV, aqui no Brasil, os dubladores e todos esses filmes e essas personalidades que participaram, que tiveram esse contato com Herbert Richards, inclusive o Jô, né, que a gente viu aí, tão diferente no ar. Vamos fazer, vamos subir a hashtag, é, salvar a casa do Herbert Richards, mundo urbex. Vamos lá que a gente vai tentar, o que a gente pode fazer é barulho, o que a gente pode fazer é falar e ver se a gente consegue ser ouvido, não é não, Liotte? É verdade, Jaque. A história está aqui do nosso ladinho, a história estando aqui do nosso lado, estando aqui à nossa porta, eu acho que é o que a gente pode fazer. Nós aqui, o pessoal aí que está nos assistindo, dá importância para isso, sabe? A história é importante, um povo que não tem memória, não sabe contar sua história e pode, além de repetir os erros do passado, não aprender muito mais no futuro. É verdade, o Durval aqui está falando, ó, patrimônio televisivo brasileiro está abandonado, vejo nosso primeiro herói brasileiro, vigilante rodoviário. Podemos trazer o Museu da TV Brasileira aí, quem sabe, né? A Fê Teles falando que conheceu o filho do Herbert Richards em São Paulo nos anos 90, por onde anda? Eu acho que ele está lá no Rio, Fê, eu entrei em contato com a família lá, eu creio que hoje ele esteja no Rio de Janeiro aí. E o Ricardo aqui falando, eu estou adorando o programa, como é bom ter conteúdo para debater aqui com os amigos sobre nossas histórias. A gente também adora a sua companhia aqui, todo o Urbex News, a gente espera por você, Ricardo, a gente tem muita história para contar ainda, mas vamos continuar aqui no nosso News, porque às vezes, como o Leandro mesmo falou, a história está aqui do lado, não é? A gente só precisa querer ver e salvar. Vamos colocar o pé na estrada e mostrar uma outra forma de resgate e preservação que deu certo em nossa nova temporada de explorações e estivemos hospedados em um lugar ali em Angra dos Reis que foi surpreendente. Olha só! Quando falamos de restauro, tombamento histórico, logo pensamos nas engrenagens quase parando do governo brasileiro. Mas aqui não é esse o caso, porque estamos falando de benfeitoria a favor da cultura, do valor histórico da região, respeito do investidor e proprietário privado, que poderia ter tido outra ideia e demolir esse antigo engenho do tempo dos escravos para ampliar o seu hotel. Mas não! Sabe o que ele fez? Ele manteve as ruínas ao lado do hotel e hoje elas são motivos de orgulho para ele, motivo de interesse para os hóspedes e um legado para os habitantes da região. Olha que história tem esse lugar! O engenho do Bracuí foi considerado o mais moderno engenho do Brasil. Todo o maquinário veio da Europa e sua construção foi desenhada por modernos sistemas industriais, com fósseis e entradas de matéria-prima, cana-de-açúcar e um sistema inovador. As paredes são extremamente grossas e o prédio imponente pela altura e pelo design já deixava claro que este engenho pertencia à era que dava início à revolução industrial no Brasil. O lugar hoje é super bem cuidado, iluminado. É possível visitar com guias que contam a história do lugar para os turistas de passagem. Esse tipo de investimento em ruínas nos mostra que para tudo se tem uma solução que pode ser rentável para quem investe e um benefício para quem visita. Ah, se tudo fosse assim! Ah, se fosse mesmo! Esse é o nosso maior sonho de consumo, né? Que essas ruínas sejam utilizadas, que as pessoas possam ver, possam aprender um pouquinho mais do que aconteceu ali. A gente vai mostrar na nossa exploração tudo o que aconteceu e como essas ruínas que hoje estão preservadas foram importantes na época em que estavam de pé, né? E ali hoje o dono também ganha dinheiro ainda com essas ruínas porque, por exemplo, ele tem aquele lugar como um lugar para se fazer casamentos. Olha que bonito fazer um casamento nessas ruínas. Colocar todas as pessoas sentadas e as fotos que são tiradas nessas ruínas ou quem sabe também, ele disse que já aconteceu ali também alguns shows, alguns concertos. Então, dá para fazer. Se tiver um pouquinho de boa vontade, dá para fazer, não é, meu amigo? É verdade, Jaque. Esse aí faz parte da nossa nova temporada. A gente passou ali por Angra dos Reis. Além de ver esse hotel, vimos um outro forte. Mas especificamente esse hotel aqui, esse engenho Bracui, ele está perfeitamente integrado a um hotel. Ou seja, o hotel faz agendamento, monitoramento. E uma das atrações e diferenciais de negócio que dá, inclusive, taxa de ocupação para esse hotel é justamente a ruína. Ou seja, por que derrubar uma coisa que vai fomentar e bombar o seu negócio? Seria burrice, não seria uma atitude digna. Exatamente. E como é que está a nossa enquete? Jaque, dá uma olhadinha aí. Eu não sei se ela já entrou no ar, porque eu acho que quando a gente está ao vivo ela não consegue entrar. Mas vamos lembrar aqui, Por que o Brasil não investe em turismo histórico? A. Porque a corrupção é um negócio melhor. B. O brasileiro não curte viajar para ver ruínas. C. Não temos uma história para ser resgatada. Ou D. Não sabemos nada da nossa própria história. A gente, assim que terminar, vai colocar essa enquete no ar. E espero que vocês participem, né? Digam o que vocês acham. Depois de todos esses exemplos que a gente mostrou pelo mundo que hoje são ruínas e que hoje conseguem ter lucro dessas ruínas, por que o Brasil não acontece, né? É, lembrando, muitas vezes nós vemos por DVD ou vemos por transmissões, as grandes óperas, os grandes tenores, têm a tradição de fazer concertos em ruínas como essa. Pompei na Itália, por exemplo, outras ruínas pelo mundo. Ou seja, inclusive você tem a possibilidade de internacionalização dos eventos aqui no Brasil através de elevar o nível desse setting onde se dá os eventos. Então, só temos a progredir nesse sentido. Eu acho que seria fundamental que empresas olhassem assim de uma maneira bem séria para isso. É verdade, Lioque. Só para não perder o costume também, vamos mostrar aqui o nosso site, o Mundo Urbex, Toda semana a gente coloca novas notícias do que está acontecendo pelo mundo. Temos aqui a Noiva da Neblina e a gente quer agradecer também. Já tivemos mais de 100 mil visualizações, batemos todos os recordes, mais de mil compartilhamentos. Inclusive, ganhamos, né, uma placa de prata do Facebook porque foi um VT muito curtido e o engajamento foi ótimo. A gente espera que outros também, quem sabe esse do Herbert Richard não consiga bater o Noiva da Neblina, né? Vamos subir a hashtag, vamos tentar salvar mais esse lugar. Vamos fazer uma força, falar com os amigos, comentar, dizer que tem um patrimônio histórico ali do lado que pode ser salvo. E muito facilmente, né? Precisa só da sua curtida, do seu like, do seu compartilhamento, de falar para os amigos, de fazer barulho, né, com esse tema, já que agora você está sabendo aqui através da gente. Então, a gente espera vocês também durante a semana e durante a semana no Facebook e no YouTube todo o nosso conteúdo, tanto do News quanto de tudo que a gente está fazendo, das nossas próximas explorações, vão estar por aí. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né, Lioque? Porque tem tanta coisa abandonada, meu amigo. Mas eu fico feliz de ver que em alguns lugares eles já começaram a ser salvos e ainda gerar lucro, né? É verdade. Bom, em resumo, Jack, eu acho que nós mostramos os dois lados. Nós mostramos alguns extremos e comentamos sobre eles e comentamos sobre outros bons exemplos e boas práticas, como de Henry Ford, como aqui mesmo no Brasil, como a Serra Gaúcha, a Serra da Graciosa. Mas o que fica de tudo isso? Na minha opinião, o que fica é que a história, além de ela engrandecer a educação de um povo, além de ela engrandecer o estado de consciência desse povo, ela mostra que a gente tem memória para nos recordarmos de quem somos. E eu acho que isso é fundamental para que a gente gere uma geração muito mais feliz, muito mais engajada com a sua própria, sabe, a sua própria história e a sua própria bem-estar, seu próprio bem-estar. Eu acho que fica essa mensagem. É verdade. Vamos ver então um betezinho que a gente viu desse Brasil sem memória? Acho que a gente teve algum probleminha que o Brasil sem memória não entrou, então deixa eu dar um tempinho aqui para o meu diretor e a gente vai dar mais uma olhadinha para ver se temos participações. Olha, o Durval Pereira colocou aqui o Museu da TV, Cidade de São Paulo. Ed Carlos, parabéns, galera. Mais um programa com uma matéria muito interessante. Está todo mundo participando. E não esquece de entrar e curtir a nossa enquete também, dar lá a sua opinião a respeito de por que o Brasil não investe nesse turismo histórico. Estamos prontos, meu diretor? Podemos chamar o último VT? Na verdade, não. Nós não vamos poder rodar esse VT, já que nós precisamos fazer uma finalização, mas nós prometemos que a gente vai trazê-lo mais adiante. Eu acho que, mais uma vez, fazendo um resumo, eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre essas questões. A gente precisa colocar o nosso pé nessa luta. Então, voltando, seja o nosso caso aqui de Ribeirão Pires, de lutar pela casa de Herbert Richard, seja você lutar pela sua própria etnia, no caso, ou você lutar por aquilo que você acredita, mas lute. Entre na briga e não fique aí esperando e vendo o mundo passar. O Mundo Urbex está aqui para ajudar as pessoas também a refletir sobre isso. É verdade, meu amigo. E a gente fica por aqui, então. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente esse tempo todo no ar. Semana que vem a gente tem um Urbex News maravilhoso e especial do Dia dos Namorados. Vocês não podem perder. Fica aí a dica para o Dia dos Namorados, dia 12, pegar aquela pipoquinha, guaraná, sentar com o amor do lado e assistir, porque vai ser uma exploração urbana completa de verdade. E não esquece, a gente, além do Facebook, também está no YouTube e no nosso site www.mundourbex.com.br Sempre aqui querendo ouvir o que você tem para falar, sempre esperando uma boa exploração urbana que você sabe que a gente pode fazer aí pertinho de vocês. Então, participem, curtam, chamem os amigos para curtir. Vamos fazer barulho, vamos subir a hashtag, vamos salvar a casa do Herbert Richards aqui em Ribeirão Pires. Vamos fazer barulho aí com mais esse lugar incrível e abandonado que tem tanta história, né? Não vamos deixá-la morrer, não. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira, então, às 8 horas da noite. Tchau, tchau.